L.E.O. Queiro diz que as pessoas ganham o ordenado mínimo porque não são ambiciosas. A segunda edição do Cristina Talks continua a dar que falar. As declarações de Cristina Ferreira foram analisadas no programa Amanhã C.M. Desta terça-feira, as declarações de Cristina Ferreira na Cristina Talks, do último sábado. Dia 14, na Altiça Arena, em Lisboa, foi abordado no programa Amanhã C.M. de hoje. Pelos habituais comentadores, Adriano Silva Martins, Filipe Castro e Hélio Oqueiro. Estes sapatos custaram uma fortuna, para muitos de vocês é o que ganham num mês. Custaram 490 euros, é muito dinheiro, mas são o símbolo da conquista, do trabalho. Disse a apresentadora. Estas palavras da diretora de entretenimento e ficção da TV equaram por toda a imprensa e na rede social Twitter e foram recordadas no matutino da C.M. TV. Eu estava lá e posso dizer uma coisa. Assisti das 10 horas às 13h15, que foi o tempo que durou. O que posso dizer sobre isto é que é naturalmente retirado um excerto. Há muitas pessoas que estão a dizer que ela escusava de dizer o preço. Vírgula na minha perspectiva, que ouvi do início ao fim, era apenas explicar e contar que com o trabalho podem conquistar algumas coisas. Vírgula foi dito muita coisa, mas as pessoas adoram tirar fora do contexto, começou por dizer Agatha Rodrigues. Apresentadora do Manhã C.M. Por sua vez, ela é o queiro, afirma que Cristina Ferreira fez muito bem em ter falado do valor dos sapatos. Eu sou a favor, ela fez muito bem em dar aquela bufetada de falar do ordenado mínimo. Porque muitas das pessoas que ganham o ordenado mínimo, muitas delas é porque não são ambiciosas. Deixam-se estar, porque estão confortáveis e não pensam. Vírgula disse Elio Oqueiro. Não é verdade Elio, reagiram prontamente os apresentadores e restantes comentadores.